O Brasil inteiro está ligado aqui na Globo. Tudo pronto, vai começar o grande jogo. Esse é o jogo, hein? Vai sair faísca desse jogo. Liga Mundial, quinto dia de competição. O jogador se dirige ao centro do gramado. Cuidado com o pontapé inicial. E o escobio. Quem chega? Parte para cima. Um, dois. Mas agora não consegue o castelo. O lance é bom. Korka, Dierinski. Vai na área, tem que pensar agora. Olha o perigo. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. De frente para o gol, é sinistro. Que golaço. Vem com seu estilo. Tá lá. Que jogador. Oresa, Dierinski. Dierinsky O Fugete Assustou o Valero Chega duro Karma Fazio Vai driblar Ele não é esse Parte para receber agora o seu maior ser Ele não é esse 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 Os jogadores vão para o intervalo, a carreira está 1 a 0. Julio, qual é a sua análise para esse primeiro tempo de partida? Eu achei um jogo muito aberto, as duas equipes atacando muito e veremos no segundo tempo. É isso aí, a gente está esperando que o segundo tempo seja tão bom quanto o primeiro. Começa o segundo tempo! Começa o segundo tempo! Começa o segundo tempo! É falta Guadalupe Luiz Coruca Aguacuero Nikaru Zebrakov chamar alguém ali do banco é preciso explicação no jogo tenta levar o time ao ataque passa raspando vejo mais uma vez no replay cairzinho o desco cao o desco o desco cairzinho o desco o desco o desco o desco Juskobiak Lateral 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 Olha o perigo Vitora suada, que isso foi E agora você fica com os números e a análise final do jogo Bom, para mim o jogo foi bom Pena que teve jogadores que cansaram É, também concordo com você É, foi um jogo bastante emocionante Gostei também de agradecer ao Fábio e ao Júlio pelos comentários Queremos agradecer o carinho de todo o Brasil Obrigado pela audiência Até a próxima Até a próxima A você ter sido fanático todo o país Até a próxima Tudo em casa de amor com você Tchau 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 Tchau